Anjinha querida, amada amiga, irmã, comadre, feliz aniversário, feliz tudo. Queria estar aí com você para te dar um puta abraço, muito, muito, muito beijinho. E te desejo tudo de bom, mas eu quero mais do que tudo te agradecer. Eu tenho tanto a te agradecer. Você me deu minha carreira, você me deu minhas carreiras de atriz, produtora. Você me deu a melhor afilhada do mundo. Você cuidou do meu filho e a madrinha do meu filho. Nós choramos juntas, rimos juntas. É tanta história, seria um livro que não dava para contar. De carona do Braulio, a cadeira pela janela. É muita história, minha irmã. Eu te desejo tudo de bom e eu queria aproveitar para lançar uma campanha aqui. Não sou só eu que lhe devo agradecer. Eu acho que o Rio de Janeiro deve lhe agradecer também, não só pelo seu trabalho como atriz, como produtora, como dona do teatro rival. Mas, quando secretária de cultura, você pegou um pedaço do Rio que era desleixado, que era a zona e transformou. Você é a pessoa que transformou, como secretária de cultura, que deu início à transformação da Cinelândia, do centro do Rio de Janeiro, e fez aquilo e transformou num polo cultural. E eu acho que a rua do teatro rival deveria se chamar Rua Ângela Leal. Ou qualquer ruazinha em volta, Cinelândia deveria se chamar Ângela Leal. Então, eu queria lançar essa campanha aqui hoje. E esse é o meu presente de longe, de aniversário para você. Vamos lá, Ângela Leal. Eu acho que homenagem tem que ser enquanto a gente está viva. Depois, tudo bem, os filhos curtem, mas o negócio é agora. E você continua fazendo e continua dando força para a nossa arte, para a nossa cultura. E mais do que tudo para os seus amigos, que têm a sorte de ter você nas nossas vidas. Eu te amo, te amo, te amo profundamente. E mal posso esperar para essa miséria dessa praga passar, para a gente se abraçar e gargalhar muito. Saúde, meu amor. Feliz aniversário.